Eu tava aí e o meu marido sentado na sala, cuidando de ser legal, né? Contando. E aí as primeiras 20 bolinhas eu marquei 10. Aí eu disse pra ele, baixa, marquei 10. E ele disse, ah, não vai ter muito, eu não tenho sorte. Eu digo, ah, pensa positivo, por favor, né? E aí eu comecei a marcar uma atrás da outra. Fiquei por 3 números. Aí eu disse pra ele, tô por 3 números. E eu olhei na televisão e saiu o 14, e saiu o 22. E a última eu não enxerguei mais. E ele só disse assim pra mim, saiu a tua. E eu fiquei em gritos e alegria, porque nós passamos, no domingo passado, muita tristeza. Eu perdi um irmão meu e eu tava pedindo a Deus que me ajudasse, que trouxesse uma alegria pra nós, pelo menos isso pra me ajudar a minha mãe. E na hora, assim, eu fiquei muito desesperada, muito. Porque eu não sabia nem o que pensar. Se eu chorava, se eu gritava. E aí era muita emoção, muita emoção. Tudo que eu tenho foi trabalhando, né? Nunca ganhei nada, nunca. Tudo dia a dia trabalhando. Então, eu vi um dinheiro assim, é muito bom, né? Muito bom. Todos os domingos a gente compra. Dois, que legal. Sempre. Os dois juntos, sempre. Tomemos chimarrão de manhã, depois sentemos pra assistir o Trilegal. Então, eu vou pensar em investir, porque nós já temos uma certa, né? Já trabalhamos bastante, vamos descansar agora. Bom dia, meu nome é Viviane. Sou vendedora ambulante daqui da cidade de Canco Sul. Estou aqui, novamente, entregando um prêmio. Uma casa no valor de 60 mil reais pra dona Fátima. Faça que nem ela, compre o seu Trilegal. Me procurem que vale a pena, que sou pé quente. Trilegal de Canco Sul!